Vocado com grau de glória, Jesus Cristo reivindicou. Levantado as suas joias, para o reino resplendor. Somos joias preciosas, da pessoa do Senhor. Somos velha, muito amorosa, somos joias de valor. Destas joias preciosas, Cristo sempre cuidará. Sempre em belas, Senhoras, Ele as conservará. Somos joias preciosas, do que somos, Senhor. Somos velha, muito amorosa, somos joias de valor. Espírito de poderza, caminhando em amor. Amademos, bem-aventos, o retorno do Senhor. Somos joias preciosas, do que somos, Senhor. Amademos, bem-aventos, o que somos, Senhor. Amademos, bem-aventos, o que somos, Senhor. Somos joias de valor. Amademos, amademos, amademos. Obrigado.